Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nessa aula vamos falar sobre tipos de migração, tá? Alguns conceitos básicos para a gente entender a classificação das migrações também. Então, dentro desse bloco de Geografia da População, a gente vai ter os conceitos de demografia, a gente vai ter dinâmica populacional e a gente também vai ter a migração. Bom, primeiros conceitos aqui que a gente vai trabalhar, tá? É o conceito mais amplo que a gente tem dentro de migração, que é o conceito de migração, que ele já é um conceito propriamente, tá? Bom, o que é um conceito de migração? O que é migração? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, beleza? Então, todo deslocamento populacional pelo espaço geográfico é chamado de migração, perfeito? Dentro desse conceito, existem desdobramentos, tá? Que são os conceitos de emigração e o conceito de imigração. Esses conceitos, eles partem do ponto... eles partem de uma questão de referência, tá? Então, presta atenção, emigração faz referência ao que sai, imigração ao que chega. Só que isso tem uma questão referencial. Por exemplo, se eu tenho um brasileiro saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, para nós, aqui no Brasil, ele é um emigrante, beleza? Mas, para o estadunidense, ele é um imigrante, perfeito? Então, emigrante é quem sai, imigrante quem chega. Mas não esqueçam de associar esses dois conceitos ao contexto, tá? E a referência que a questão está trazendo para vocês. Bom, existem diferentes classificações dos movimentos migratórios, tá, galera? Vamos lá. Bom, quanto à área, existe a migração interna e a migração externa ou internacional. A migração interna, também chamada de migração nacional, tá? A migração interna, ela é dividida também, tá? Em interregional e intrarregional. Intrarregional, por exemplo, é uma pessoa que vai se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, ela está dentro da região sudeste. E interregional é quando eu saio da região sudeste, vou para a região norte ou para a região nordeste, tá? E a migração externa ou internacional, ela tem intracontinental e intercontinental. Isso fazendo referência aos continentes daquele migrante. Então, se está saindo, por exemplo, da Europa e indo para a América, tá fazendo uma migração intercontinental. Agora, se está se deslocando entre países da Europa, é uma migração intracontinental, perfeito? A gente também tem a migração quanto à legalidade, são as migrações legais ou clandestinas, tá? Os deslocamentos populacionais, onde as pessoas, os migrantes, adentram em países sem autorização, tá? O que é um problema muito sério. A gente fala sobre isso no outro vídeo. Quanto à duração, essa migração pode ser temporária ou definitiva, tá? A gente também fala disso em outro vídeo sobre conceitos de migração. E quanto à forma, a gente tem uma migração voluntária ou forçada, beleza? Então, o migrante, ele pode escolher sair de um determinado país por diversas condições. A gente tem um vídeo falando sobre fatores atrativos e repulsivos da migração, tá? Ou o migrante pode ser obrigado a sair daquela sua região de origem, tá? Do seu país de origem. Isso também tem um conceito, tá? Esse tipo de migração forçada cria um outro conceito que a gente também fala aqui, tá? No nosso curso. Beleza, galera? Então, essas são as classificações da migração e também os tipos de migração. Migração, imigração ou emigração. São só os conceitos básicos ali e a gente vai falar. A gente fala, melhor dizendo, sobre demais conceitos ao longo do curso em outros vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.